O feto foi encontrado próximo à entrada do parque municipal na rua Carandaí. Ele estava jogado na calçada e foi avistado por um homem que passava pelo local. A guarda municipal isolou a área e tampou o feto com uma caixa. Já estava formado, já tinha orelha, já estava formado o pé nas mãos, então provavelmente de cinco meses para cima. A polícia militar também foi chamada e fez buscas no interior do parque. Tinha uma suspeita também de uma senhora que estaria dentro do parque com as vestes sujas de sangue. Fizemos um intenso rastreamento no interior do parque, contudo não tivemos êxito em localizar ninguém com essas características, com as vestimentas sujas de sangue. Este banheiro feminino também foi isolado pela guarda municipal. Segundo informações de uma faxineira, foi encontrado sangue em um dos boxes. Os papéis sujos de sangue foram recolhidos e jogados na lixeira. A funcionária que não quis se identificar contou que enquanto arrumava o banheiro, se deparou com uma mulher passando mal. Uma hora eu estava fazendo a manutenção no banheiro, que eu vim colocar o papel higiênico. Quando a mulher estava passando mal, nem de um que eu estava na correria, não dei muito assim. Achei estranho, mas nem de um. E ela tinha característica de estar grávida, alguma coisa assim? Estava. Eu conheço corpo de mulher grávida e a barriga dela também estava. E a barriga dela também estava.